Os fabricantes alteram o tamanho e o peso dos produtos sem o comunicado na embalagem. É uma prática que já gerou processos. O Ministério da Justiça já aplicou multas às empresas por causa dessa prática. Essas multas chegam a 29 milhões de reais. Você tem o hábito de ler essas letrinhas pequenas dos rótulos? Eu não costumo olhar nada, não. Por quê? Porque eu acho que não interessa muito, não. Não, geralmente não. Se for alguma coisa que eu estou com um pouco de pressa e tal, eu não costumo dar uma olhadinha, não. A primeira coisa que eu olho é o rótulo. Se for algo, validade, o que contém o conteúdo, se é saudável ou não, se for alimentação. Ponto positivo para o senhor é preciso conferir com atenção os rótulos. Eu olho os rótulos, validade, preços, enfim. O que você procura no rótulo? Ah, eu procuro a qualidade, o vencimento. É o que chama as atenção, né? Peso você confere? Às vezes. Às vezes, né? Tipo assim, no biscoito. É raro. Peso é raro. É mais a validade. Pois é, mas é bom observar mais do que a validade. Tem gente que desconfia do peso e do tamanho dos produtos. Eu desconfio muito dos papéis higiênicos. Porque às vezes eles falam que é tantos metros, mas sempre acaba bem antes, né? Eu cheguei do mercado e medi... Desenrolei, né? O rolo e medi o rolo de papel higiênico. E normalmente não é o que eles falam. Estava faltando. Veja só o que uma consumidora flagrou. As embalagens informam que tem 340 gramas. Olhem só. Legal, né? Olha a outra. Então, acabei de comprar. Ainda não foi usado. As embalagens estão lacradas. Sem violação nenhuma. Observem como são as coisas que a gente compra hoje em dia. A gravação foi feita pela Dainá, uma fonoaudióloga de Brasília. Quando eu cheguei em casa, deixei as coisas aqui para a moça que trabalha aqui descarregar. E guardar na dispensa. Quando ela estava guardando, ela que percebeu que estava diferente e veio me mostrar. Depois que a gente viu a diferença de peso, só segurando as duas embalagens, a gente foi pesar e viu que estava gritante a diferença. Quase a metade do peso, né? Dainá, e qual que foi a reação das pessoas ao vídeo? Assim que você fez o vídeo, você compartilhou, mandou para alguém? Como que foi? Isso. Eu coloquei em alguns grupos, né? De mães até da escola e muitas ficaram indignadas, né? As pessoas começaram a se manifestar, revoltadas. Algumas que são advogadas, né? Avisando que tinha que processar. A Dainá, consumidora atenta, então decidiu reclamar. Qual foi a resposta da empresa? Assim que você mandou o e-mail, recebeu uma resposta rápida ou não? Como que foi? Entrei em contato com eles através do e-mail deles, né? E umas duas horas depois, eles já retornaram o e-mail, já entraram em contato comigo, né? Já vieram aqui na minha casa buscar o produto para saber. Eles queriam saber o lote, qual era, e saber o que realmente tinha acontecido. E me ressarciram com alguns outros produtos deles. E dois dias depois, me deram uma resposta por e-mail também, avisando o que tinha acontecido. Falaram que houve um apagão na empresa, então as máquinas pararam de funcionar e não preencheram o conteúdo da embalagem. Uma prática muito comum e que é considerada irregular pelos órgãos de defesa do consumidor é alterar o tamanho e o peso dos produtos sem avisar os consumidores. O Ministério da Justiça já registrou cerca de 80 processos administrativos e aplicou multas que chegaram a 29 milhões de reais em empresas que cometeram esse tipo de irregularidade. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é o órgão do Ministério da Justiça responsável por este assunto, instaurou recentemente processos administrativos contra a Unilever, a Nestlé e a PepsiCo. As empresas teriam reduzido a quantidade de alguns produtos sem informar corretamente ao consumidor. O repórter da Justiça conversou com o responsável pelo caso. Em 2002, foi editada uma portaria pelo Ministério da Justiça que trata especificamente da redução de produtos. Então, a redução, é claro, é uma decisão do mercado de quanto existirá naquela embalagem, mas existindo a redução, ela deve ser informada ao consumidor por pelo menos três meses. Então, aquele consumidor que está acostumado a comprar um produto de um quilo, de meio quilo, por exemplo, havendo uma redução, ela deve ser informada claramente ao consumidor e aí com o novo peso do produto, para que o consumidor saiba exatamente aquilo que ele está comprando. O IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, também acompanha esse tipo de situação. Você mantém o tamanho da embalagem, mas reduz o conteúdo. Então, o consumidor não tem como identificar. Então, você pega o papel higiênico, tem 60 metros. Eles aprovam com 60 metros e vendem com 50. Então, assim, é um crime que é muito difícil, é um crime quanto consumidor, que é muito difícil de você identificar, a não ser se uma pessoa ou uma fiscalização passar temporariamente medindo, pegando, fazer uma fiscalização por amostragem desse produto. Nesse caso, as empresas podem ser multadas? Eu não tenho condições de alegar se há má fé da empresa, mas às vezes ocorre um descuido, uma redução e não houve essa preocupação em formar o novo peso. Às vezes, há um interesse da empresa de não aumentar, por exemplo, o preço do produto. Isso cria um constrangimento com o seu consumidor. Então, ela acaba reduzindo o componente do produto e a gramatura, sem ter que aumentar o preço. Outra a opinar sobre o tema é a advogada Juliana Ataídes, especialista em direito do consumidor. Tem que diminuir o preço e avisar o consumidor. Um produto que tinha 500 gramas, agora tem 450, tem que falar, ó, nova embalagem, reduzida. O repórter da Justiça também buscou o posicionamento das empresas. A Unilever informou que não comenta sobre os processos em andamento, mas afirma que está no mercado há 86 anos e que cumpre todas as leis do país. A PepsiCo também comunicou que não comenta processos em andamento. Já a Nestlé argumentou que reformulou a linha de sorvetes e adquiriu novos conceitos de embalagem e variedade de sabores, passando os potes para um litro e meio, com o objetivo de se adequar à demanda do mercado consumidor. Segundo a empresa, a alteração está sendo comunicada aos consumidores. E quando o consumidor encontra uma irregularidade, o que fazer? Quem tem o dever de fiscalizar é o PROCON, só que ele necessita dessa ajuda do consumidor. Se o consumidor ficar desatento, ah, mas espera aí, isso aqui não era. Eu comprava esse mesmo produto de 200 gramas por tantos reais, agora esse mesmo produto está no mesmo valor e diminuiu o tamanho? Por quê? Liga no PROCON, entra em contato com o saque da empresa, ou então ele pode entrar em contato com outras instituições que defendem o direito do consumidor. Tem o IDEC, o PROTEST, o BRASILCOM. O risco é maior, alerta o IBDEC, quando se trata de medicamento. Dois medicamentos foram retirados do mercado por não ter a dosagem informada de antibiótico que ela se propunha a entregar mediante a venda. Então, vamos supor, se era 500 miligrama, era um antibiótico, não tinha 500 miligrama no comprimido. Tinha 325. Então, se o médico te prescreve 3 por dia para você curar e você toma baixo, você não vai curar, você só vai gastar seu remédio. Você só vai gastar o seu dinheiro e vai aumentar a resistência a essa bactéria, ou a esse vírus, daquela medicação. Então, eu acho isso muito mais grave. Esta indústria de alimentos em Brasília adotou um maquinário moderno para ter precisão na embalagem dos produtos que vende. O pacote de farinha é pesado na balança da máquina, mas quando existe dúvida sobre a calibragem do equipamento, a pesagem é feita também na balança manual. Quando o equipamento está em perfeito funcionamento, os pacotes com peso inferior a 1 kg são expulsos. Quanto à mudança de rótulo... O governo nos dá, geralmente, um prazo de um ano para poder acabar com o estoque antigo de embalagem e se readequar à nova rotulagem. O presidente da associação que representa as empresas não concorda. Ele acha que o prazo de 12 meses para a adequação das empresas é curto. Nós acreditamos que nos 12 primeiros meses vai ser fundamental para os grandes produtos, grandes volumes. Mas, talvez, pelo menos mais de 12 a 24 meses seriam suficientes para todos os outros produtos, mesmo aqueles com pequena escala. Recentemente, esta empresa teve que modificar o rótulo para cumprir uma exigência da nova legislação. Para um dos sócios, não tem mistério nenhum. Nós temos uma consultoria de uma empresa de classificação vegetal que é credenciada no Ministério da Agricultura. E, sempre que tem uma alteração, eles nos informam com um tempo hábil para fazer a alteração na rotulagem das embalagens. E, aqui na empresa, nós temos uma engenheira de alimentos que está sempre atenta e conferindo esses dados. Existe uma legislação, a gente tem que colocar qual é o tipo da farinha, que ela pode ser de tipo 1, tipo 2. A gente coloca o grupo, se ela é seca ou se ela é d'água. E a classe, aqui a gente trabalha com três tipos de farinha, a fina, a média e a grossa. E tem a questão da acidez, que também é colocada na rotulagem. É a Rosemília quem toma conta da produção, controla a qualidade de matéria-prima e a saída do produto da empresa. A preocupação é que não haja a chamada contaminação cruzada. A logística da empresa foi pensada para evitar que isso ocorra. O produto pode deixar traços na máquina. Então, o produto que vem subsequente, passa como se fosse carregando esses traços. Por exemplo, a gente trabalha com a farinha de trigo, mas ela não é empacotada aqui. Então, as nossas linhas, elas não cruzam. Os produtos, por exemplo, glúten ou não glúten, eles não cruzam. Todo esse cuidado na produção de dezenas de alimentos diariamente. Tudo para evitar problemas com o consumidor, seja ele intolerante ou mesmo alérgico a determinados alimentos. A intolerância alimentar, por exemplo, ela se diferencia da alergia porque ela é uma doença de âmbito somente intestinal. As alergias não. Elas têm sintomas verdadeiramente alérgicos. A pessoa que come camarão e tem uma reação, ela sabe que ela tem tosse com asma, que ela tem conjuntivite, que ela inche, que ela tem problemas na pele, além do problema intestinal.